A Instituição Dois de Julho que compreende colégio e faculdade historicamente mantém uma atuação das mais notáveis quando o assunto é educação de verdade. Nós do Metanoia estivemos na Instituição Dois de Julho. Nós estamos no propósito de manter aqui a proposta política pedagógica da faculdade, do colégio, uma política pedagógica onde consideramos o estudante por inteiro. Então nós estamos preocupados com a formação total do sujeito e isso nos permite que nós realmente façamos um trabalho nosso, com todas as nossas ferramentas, com todo o nosso entusiasmo, com toda a sabedoria que os professores têm para que possamos fazer um trabalho diferenciado, um trabalho com qualidade, buscando sempre a excelência. Que nós todos tenhamos um ano de 2011 com mais confraternização, com mais paz, com mais honestidade no comportamento das pessoas, não é? Com menos violência e com muito amor. A Instituição Dois de Julho mantém uma atuação das mais notáveis quando o assunto é educação.